Tudo bem contigo? Prazer, seja mais vindo mais uma vez ao canal. Vou te ensinar como você instala Windows 11, Windows 10 também, seria a mesma coisa, utilizando VirtualBox, mas o procedimento é o mesmo se você for instalar na sua máquina comum, sem problema nenhum. Primeira coisa que você precisa fazer? Baixar a ISO, que é a imagem, e gravar um pendrive, ou utilizar um ISO para instalar. No caso, a gente como está utilizando aqui o VirtualBox, nós vamos criar uma máquina virtual, fazer a instalação no VirtualBox e executar. Então, se você tiver um Windows e quiser um Windows dentro do Windows, ou se você tiver um Linux, que quer o Windows dentro do Linux, ou se você tiver o Mac e quer um Windows dentro do Mac, instala o VirtualBox e depois você faz o procedimento. Primeira coisa, eu baixei a ISO, que é uma imagem, uma ISO do Windows 11 do site oficial da Microsoft, ok? O próximo passo agora que eu vou fazer é criar uma máquina virtual e depois fazer a instalação, certo? Então, venha comigo aqui. Eu já abri aqui o VirtualBox, se eu não tivesse aberto, eu poderia fechar e abrir novamente aqui, não tem problema nenhum. Abri, eu já tenho uma máquina virtual e eu quero criar mais uma máquina virtual. Então, venho aqui, máquina, novo, e eu vou colocar o nome dela aqui, ó, Windows 11, por exemplo, o nome que eu der, quero dar para ela. Aqui, ó, segredo, aqui eu tenho o quê? A ISO, o caminho onde está a ISO. Então, eu venho aqui nessa setinha e procuro aonde que está a minha ISO. Está aqui, ó, Windows 11, 32, 23, H2, Brasília, tal, ISO, que foi a imagem, a ISO que eu baixei. Ok? Aquele que abri. E vou em próximo. Um minuto. Windows, ok. Tem alguma coisa errada? Não tem. Próximo. Não foi possível subscrever a pasta porque eu já tinha feito com o nome, com o mesmo nome, Windows 11. Então, vou chegar aqui, embora isso tenha acontecido, vou colocar Win11, porque tem essa pastinha lá que apesar de ter criado e removido, ela criou, ela permaneceu, essa pastinha lá, não tem problema. Renomei aqui para Win11. Aqui ele me fala o nome do usuário, eu vou colocar o meu nome aqui, a senha que você quer colocar, ou pode deixar em branco, caso você queira, não vai fazer diferença. Ok? Aqui o nome da máquina, o nome do domínio, eu costumo deixar os mesmos dados, e aqui a chave do produto, caso você tenha, você já pode colocar. Nesse caso, eu estou usando para teste, não há necessidade. Eu vou aqui próximo, e aqui eu vou informar o tamanho da memória que eu tenho, no caso, eu tenho 16 GB nessa máquina, então, vou colocar uma quantidade específica, que eu quero usar o Windows 10. O notebook, e ele tem alguns recursos muito legais, então, por exemplo, eu aconselho, se você quiser comprar um equipamento para trabalhar, para editar vídeo, para me atender. Eu vou colocar um pouquinho mais de memória aqui, eu vou colocar aqui em torno de quase 6 GB, 6 GB, quase 6, 6 GB aqui. Eu vou usar aqui 3 GPUs, eu acho que é o suficiente, CPUs aqui, quer dizer, mais uma, 4 CPUs, vou dar o próximo. E aqui, eu estou com pouco espaço, então, geralmente, o Windows 11, ele pede 60 GB, 40 GB, mas como é essa máquina virtual que eu vou utilizar para, praticamente, esse exemplo, eu vou colocar 40 GB aqui, ok? 40 GB, vou dar próximo, finalizar. Ele vai inicializar a máquina aqui nesse momento, começa a fazer a instalação dela, ele pergunta aqui, ó, pressiona alguma tecla, é como se você tivesse colocado um CD-ROM, um pendrive, realmente, num equipamento. E ele vai começar a fazer essa instalação e essas configurações do sistema e do ambiente operacional agora. Ele vai copiar os arquivos, vai ser o procedimento normal que você faz numa máquina, num disco normal, ok? Continuando aqui, deu um erro no VirtualBox, e ele vai começar a fazer a tentativa de instalação. Então, continua, vou fechar, aí, agora é normal, segue. Então, agora eu vou mandar fazer a instalação normal, segue normal a vida aqui, sem problema nenhum. Eu não tenho chave, não vou usar esse Windows para trabalho, apenas uma demonstração aqui, então, não quero, não tenho chave, se você quiser comprar e instalar. Vou instalar aqui o Windows Home mesmo, você poderia instalar qualquer uma versão dessas aqui, que vem. O sistema, avançar, aceito, quer atualizar ou quer instalar, né? Então, tem esse disco aqui, que seria, no caso, a sua unidade, de dois pontos, alguma coisa assim, um espaço que ele iria criar. E ele está fazendo o procedimento de instalação normal do Windows, como instala o Windows normalmente numa máquina física, no disco físico, aqui nós estamos instalando no Virtual. Então, como eu tinha falado anteriormente, você pode ter um Windows e instalar um Windows. Eu já aconselhei isso, por exemplo, para um cliente, que ele queria acessar banco e queria um pouco mais de segurança, porque o Windows, a máquina dele, é usado para uma série de atividades. Então, abre-se um virtual para ele, ele compra uma licença do Windows, único e exclusivamente para acessar banco. Então, na hora de acessar banco, ele vai lá e acessa. Então, lá não tem nada. Ela tem, obviamente, uma senha para acessar, tem um antivírus do Internet Security, né? Com ferramenta de segurança, a aplicação do banco rodando, né? No caso, a aplicação do Internet Banking, e o browser e mais nada naquela máquina virtual. Então, ele sente um pouco mais de segurança em ter esse tipo de recurso. Então, caso você queira, por exemplo, está aí uma utilidade muito interessante para você ter uma máquina virtual. virtual. No meu caso, eu utilizo também para trabalho, para testes, etc. Você que é um programador, você que é um entusiasta, ou mesmo você que queira ter uma máquina virtual na sua máquina, você pode ter e pode instalar dessa forma aqui o VirtualBox, ok? Existem outros VMs também, outros clientes de VM que você pode instalar. Você pode também instalar o Linux, né? Pode instalar o Linux. Pode instalar também o Mac. Então, se você quiser testar, você pode ter várias distribuições do Linux em cima do Linux, Linux ou o próprio Windows, e você instalar o Linux em cima do Windows para aprender a programar, algum ambiente específico que você queira, ou simplesmente, de repente, ter lá um servidor virtual na sua própria equipamento. Nesse caso aqui, eu estou rodando um notebook gamer da Dell, e que roda aproximadamente bem. Tem 16 GB, tem a placa de vídeo dedicada da NVIDIA, Horizon 7, Ryzen 7, um processador. E eu utilizo o Ubuntu aqui como a ferramenta principal, né? O sistema operacional principal. Aproveitando aqui, gente, meu canal Tech Simples, aqui no fundinho aqui, ó, Tech Simples. Então, a gente está reiniciando a máquina. Aqui, Tech Simples. Então, seria YouTube, arroba, Tech Simples. Inscreve lá no canal, deixa seus comentários, falam se esse vídeo serviu para você. Qual que você utiliza, se você usa VirtualBox, se você utiliza outro ambiente de virtualização. E também, se esse vídeo foi interessante para vocês. Vamos ver aqui, que está finalizando aqui a instalação do sistema operacional. Mas demora, meu Deus. Já está finalizando aqui. Vou dar um pause. Aqui, a Microsoft está pedindo para fazer aqueles procedimentos clássicos de ativação do sistema em 74%. Continuando. Continuando a instalação aqui do sistema, ele está fazendo uma reinicialização e atualizando. Aqui, olha, senhores, continuando, senhoras, já finalizou a atualização do Windows. Ele vai me pedir aqui a senha. A primeira vez que eu estou acessando o sistema, então ele vai fazer alguns ajustes. Isso é natural. Está preparando, etc. Vou dar um pause aqui, para não demorar muito tempo. Dando continuidade aqui, nesse exato momento, a gente tem a máquina virtual aqui, dentro do Linux, funcionando normal. Continuando aqui, você pode observar que, à medida que você simplesmente aumenta a tela, ele vai ajustando para você o tamanho da resolução do sistema. Basicamente, é isso. Você põe na tela cheia, se você quiser. Aqui, olha, bota a tela cheia. E você passa a ter o sistema operacional trabalhando aqui, literalmente, em tela cheia. Ok? Os menus, né? Que sumiu aqui, a Ctrl F. Ctrl direito F. E ele retorna para o sistema operacional ficar dentro da janela. Senhores, é isso. Vou desligar agora essa máquina virtual aqui. Desligar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um pouco técnico, mas é simples. Senhores, é isso. Forte abraço, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. Comente esse vídeo. E via para alguém, se por acaso você acha que pode ser útil para alguém. É isso. Um abraço. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Tchau. Tchau.